Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e hoje pessoal vamos fazer um vídeo falando um pouco mais sobre a posição de dirigir o Volkswagen Nivus Highline 2023, tá? Vou mostrar um pouco mais do conforto dele, do espaço interno aqui na parte frontal, tudo sobre esse carro aqui, o conforto, a posição de dirigir, tudo que eu acho dele, os pontos positivos e negativos desse carro, beleza? Então bora pro vídeo, antes disso, se você tá pensando em comprar um carro agora ou futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros olho no carro, Com o cupom Bonani10 você tem 10% de desconto pra fazer a consulta inteira do histórico desse veículo, tá? Saber se teve passagem pro leilão, débitos, multas, se já foi batido e etc, beleza? Com o cupom Bonani10, 10% de desconto. Galera, vamos lá, é o seguinte, eu tô aqui dirigindo, fazendo esse vídeo pra você saber se vai ser interessante ou não comprar esse carro aí que você tá pensando em adquirir ele, certo? E é o seguinte, galera, esse carro, na minha opinião, tá? Ele é muito confortável, eu gosto demais do Volkswagen Nivus, porém tem alguns pontos positivos e pontos negativos que eu vou passar aqui pra vocês. É o seguinte, galera, esse carro aqui, pra quem não sabe, eu tenho 1,87m mais ou menos, certo? Eu sou uma pessoa bem alta e é o seguinte, na hora de dirigir esse carro, eu gosto bastante. Assim, ele é bem confortável, o que acontece? A posição de dirigir dele aqui, galera, olha, é muito bem confortável, certo? Minha perna fica confortável e ele tem ajuste de altura do motorista, do banco do motorista, então se você quiser abaixar um pouco mais, aumentar um pouco mais, você consegue e achar o tamanho ideal pra você. Então, ele é um carro, sim, confortável, ele traz aí um conforto legal por conta disso mesmo. E além disso, galera, pra você, vamos supor, colocar a mão no volante aqui, essa distância entre o banco e o volante e tal, essas regulagens são bem legais e eu gosto demais, pra mim, com 1,87m, beleza? Aqui, ó, na lateral, pra você guardar o braço e tal, descansar o braço, bem interessante, ele tem esse descansa-braço também. Então, galera, é um carro que, sim, tem um conforto legal nesse ponto. Aí, galera, a posição dele, por exemplo, eu tenho 1,87m, a minha visão é essa que vocês estão vendo do celular, certo? Isso aqui eu coloquei o celular aqui no meu rosto e é a visão que eu tenho, entendeu? Então, é uma visão bem ampla. Então, eu consigo ver quase o painel, vejo, né, o painel inteiro do veículo, né, e também vejo a frente do veículo. Então, é interessante, é gostoso de dirigir, você tem uma visão bacana demais desse carro aí no asfalto. Então, torna aí um pouco mais seguro também você dirigir. Não é aquele carro que, vamos supor, ou te deixa muito baixinho ou então te deixa aí muito alto e tal. É um carro legal, gosto bastante. Agora, galera, tem outro ponto que, às vezes, vai ser ruim para uma pessoa que é um pouco mais baixa e tal. Mas, assim, muito ruim não é. É uma coisa, assim, não tão grave. O que acontece, galera? Minha mãe dirigiu esse carro aqui e ela estava dirigindo esse carro e ela deve ter aí mais ou menos 1,65m, eu acho, mais ou menos, não sei. E ela reclama bastante da posição do cinto de segurança, que é essa aqui, ó, galera. Essa parte aqui, a regulagem do cinto de segurança, ela diz que fica pegando no pescoço dela, entendeu? Por quê? Porque, às vezes, ela é uma pessoa um pouco mais baixa e aí dá isso daí e fica, assim, um pouco desconfortável para ela. Mas é o seguinte, não é aquele desconforto ao extremo, tá? Em outros pontos que o carro nos traz, por exemplo, o conforto que ele tem, a tecnologia que ele tem, por exemplo, volante multifuncional, câmbio borboleta, tem o câmbio automático de 6 velocidades. Então, isso também traz um conforto muito maior para a gente. É um pequeno desconforto que tem aqui na questão do cinto de segurança. Isso aí é um relato da minha mãe que falou para mim, uma pessoa um pouco mais baixa, certo? Agora, para mim mesmo, não tem ponto negativo. Na verdade, o que às vezes me incomoda, galera, é o seguinte. Às vezes, você está dirigindo o carro e você gosta de colocar o pé desse jeito aqui, certo? Descansar o pé esquerdo, porque você não utiliza ele mesmo, porque ele é automático. E aí, galera, essa parte aqui, o joelho fica batendo aqui, ó. E aí, eu acho meio ruim, tipo assim, para ficar assim, fica pegando o meu joelho e às vezes dá um desconforto. Mas se eu for dirigir desse jeito, se eu dirijo assim, desse formato aqui, ó, com o meu pé, já era. Não tem desconforto nenhum. Bacana demais. E além disso, galera, o Volkswagen Nivus, por ele ser um carro SUV Coupé, ele é muito confortável, porque é o seguinte, galera. A hora que você entra no carro, ele é um pouquinho mais baixo, né? Então, você fica bem, assim, confortável dentro do carro, entendeu? O banco dele é bem aconchegante. Então, ele tem uma visão legal, ele é aconchegante. Então, é isso que importa, né? Sem contar, galera, que essa tecnologia que esse carro tem é incrível. Por exemplo, ele é um carro, galera, que ele tem ACC, que é o controle de cruzeiro adaptativo. O carro acelera, freia sozinho, entendeu? Ele tem câmbio borboleta, volante multifuncional, tem essa maravilhosa multimídia de 10 polegadas. Então, na verdade, o Volkswagen Nivus é um carro que deu um conforto para mim, que é ao extremo mesmo, de verdade. Pensa em um carro que traz, assim, uma experiência bacana de dirigir. E para quem não sabe, o motor dele é 1.0 flex 3 cilindros turbo, beleza? Então, bacana demais, anda demais também. Tem esse painel aqui, ó, todo digital. E é isso que eu quero passar para vocês, galera. Posição de dirigir dele, legal. Para você que é uma pessoa muito alta, vai satisfazer também. Para mim, satisfaz, beleza? Para você que é uma pessoa baixinha e tal, vai satisfazer também. Às vezes vai ter um incômodo, talvez, igual a minha mãe sente aqui, certo? Às vezes é ela que sente, às vezes ela reclama e tal. Mas, às vezes, para você não vai ser tão ruim. Então, o que eu aconselho você? Está pensando em comprar esse carro? Faça um test drive antes. Vai lá na concessionária ou então na loja que você está querendo comprar. Se a gente estiver disponível aqui na nossa loja, pode vir aqui. Você faz um test drive nesse carro também, entendeu? Se você estiver procurando algum tipo de carro para comprar, eu vou deixar o estoque da nossa loja completo aqui no link da descrição. E é isso, galera. Você tem que pegar e fazer um test drive para ver se realmente é aquele carro que você deseja, certo? Eu faço um vídeo aqui para ficar melhor para vocês entenderem, vendo aí de longe, né? Da tela do computador, do celular. Para vocês já entenderem e ver se realmente vai te satisfazer. Esse carro aqui, garanto para vocês, vai satisfazer demais nessa questão de conforto. É um carro bem confortável. Para você dirigir assim, galera, é um carro que não é muito duro. Ele é um carro, sim, confortável, digamos assim, macio, entendeu? Na estrada, o desempenho dele, você acelera, reduz, pega velocidade rápido e tal e não deixa desejar. Em questão aí de conforto, né? É um carro duro, não é. Às vezes na cidade você está dirigindo ele, na estrada de terra, às vezes eu passei assim na estrada de terra, você vê que ele é um pouquinho durinho. Mas ele é um carro que foi feito para andar na estrada de asfalto, certo? E também na cidade. Então, pessoal, pensa comigo o seguinte. Se você está procurando um carro assim, com custo-benefício legal, hoje em dia todos os carros estão super valorizados e o Volkswagen Nivus nos traz assim, uma tecnologia fenomenal. É muita coisa e o preço dele, por ele ter tudo isso que ele nos traz, chega a ser mais acessível do que outros carros, entendeu? Por exemplo, um ACC, entendeu? Câmbio borboleta, câmbio automático, bancos em couro. Isso daí eu estou falando tudo no modelo Highline, tá galera? Lembrando também que ele tem, por exemplo, assim, galera, frenagem de emergência, sensor dianteiro, traseiro. E é isso que é interessante desse carro, beleza? Outra coisa, galera, olha aqui, a hora que você senta no banco, eu já dirigi várias vezes com esse carro aí em viagens longas, por exemplo, 200 quilômetros, 400 quilômetros dirigindo esse carro e tal. E pensa comigo, ele é um carro, galera, que não deixa a desejar em questão, por exemplo, você ficar com dor de coluna, desconfortável na viagem, não. Então, banco bem aconchegante também, é isso que é interessante você ter um carro, ó, muito confortável mesmo. Eu tenho 1,87m, eu consigo regular a coluna do banco, colocar para trás, entendeu? Deixar um pouco mais caído, ou então abaixar um pouco mais aqui, galera, a questão do ajuste de altura do carro. Então, você consegue achar realmente o que você deseja, tá? O conforto que você quer, você consegue, porque ele tem o ajuste de altura do motorista, entendeu? Tem aí ajuste da coluna certinho, então você, no fim, acaba achando a posição de dirigir melhor. A posição dele, a visão, né, que você tem do capô do carro, fenomenal para mim, que tem 1,87m. Para uma pessoa um pouco mais baixa, não vai ser tão ruim, você vai ver mais ou menos assim, ó, galera. Tá vendo, ó? Do jeito que eu estou filmando aqui. Então, não tem o que falar. Você vai gostar, sim, desse carro, tenho certeza absoluta. Mas lembrando, antes mesmo de você querer fazer aí, uma compra desse carro, chega numa loja e faça o test drive, e veja se o que eu estou falando corresponde. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Dá uma olhadinha. E também, galera, vou falar um pouco mais aí, aproveitando o vídeo, do design desse carro, né, que é maravilhoso. O estilo coupé dele ficou fenomenal, um estilo bem esportivo, bem jovem, né, esse carro. Então, é bacana, ó. Toda essa parte aqui, a gente tem Black Pirrano. Isso que é interessante desse carro. Tem o ar-condicionado totalmente digital. E, galera, eu tenho uma playlist com vários vídeos desse carro. Para você ver tudo que você quiser saber sobre esse carro, você vai encontrar nessa playlist. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você acessa lá e assiste todos esses vídeos, que você vai ter certeza ou não se vai querer comprar esse carro. Se vai ser para você ou não. Beleza? Galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like aí, se inscreva no canal para ajudar o nosso crescimento aqui. É muito importante para a gente. E se você está pensando em comprar um carro agora, futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros zolho no carro com o cupom BANANIN10. Você tem 10% de desconto para fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar. Com o cupom BANANIN10, utilizando somente a placa, você já consegue saber se o carro teve passagem por relão, débitos, multas, tudo o que você precisa. São mais de 100 itens. Você descobre lá com os nossos parceiros zolho no carro. Valeu, galera? E até a próxima!